E tamo lá! Bora sim! Oi gente, tudo bem? Olá! Estamos aqui já de volta para conversar com vocês sobre o que é paradoxo. É um paradoxo, isso é um paradoxo. Então nós estamos aqui, eu, Marilene Ramos, Aurélio Zanella e fizemos a poesia, a letra da música para explicar para vocês e curtir com vocês o que é um paradoxo. Vamos lá? A vida derradeira Paradoxo A vida derradeira Em vida o que acontece depois da morte Um paradoxo Um paradoxo Vivenciar A humildade A podridão Dos que sofrem Conhecer tudo que ocorre Nas profundezas Dos mares Paradoxo Outro paradoxo Outro paradoxo Outro paradoxo Ele não se apresenta Ele não se apresenta Com força Mas com sua própria fluidez E sua vida aqui No entanto No entanto No entanto Nada muda Essa influência Não se apresenta Ele não se apresenta Ele não se apresenta Sem a natureza A natureza da velha Faz percepção É com delicadeza Que se vencer Que se venciam Mas no mundo Dos homens Paradoxo Da fraqueza Contra fortaleza Água Água que passa O mundo Embaixo Dos Dos Castelos Que se Transforma Em uma E trata Dos Que querem Conquistar Seus Tesouros Os Que sabem Desse Paradoxo Vive Diferente Não se importam Que viverem Outras Coisas E necessidades São difíceis E serem Satisfeitas Paradoxo Paradoxo Tempos difíceis Não tiram A grava De me Ver Dos Que Conhecem O Paradoxo Que Vem E se Tu As Dois De Extrema Feliz E aí Sofrimentos Sofrimentos Vem Atravam Do 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 A infelicidade do rei Esse que me deu Exituação de sacrifício é o rei Esse que me deu Exituação de sacrifício é o rei Dono da verdade do Paragós Aquele que sabe interpretar Todos os as, as, as É o rei com as Reino Paradox As, as, as As, 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 as Marriedoes 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 Não deixe de tudo, não deixe de body We digne a merda Os mesmos a sentir никогда por um dos É que o nosso trabalho Não se aguda a vontade E歩 a vontade a vida O que é isso? 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 O que é isso?